Olá, a motoniveladora é uma máquina muito utilizada em obras de construção civil e na abertura e conservação de estradas rurais. Sua principal função é fazer a terraplenagem de terrenos, ou seja, o nivelamento. Formatado em atendimento às normas de saúde e segurança do trabalho, o Senar Paraná oferta este curso para operadores envolvidos em atividades agrícolas ou de abertura e conservação de estradas rurais. Ao longo dos três encontros do curso, que possui 24 horas de duração, além das orientações voltadas para segurança e produtividade operacional, os participantes receberão noções sobre legislação de trânsito e de primeiros socorros, para saber como proceder em casos de acidentes. O curso procura intercalar conteúdo teórico com atividades práticas, com destaque aos itens de manutenção, incluindo as verificações periódicas no motor e em seus periféricos. O último dia do curso, de prática operacional, recebe atenção especial, com divisão dos participantes em grupos com máximo de três alunos. Isso permite que o instrutor do Senar acompanhe as atividades dos operadores de forma personalizada e faça os apontamentos com maior assertividade. Ficou interessado? Consulte o sindicato rural ou escritório regional mais próximo de sua localidade, verifique os pré-requisitos e faça sua inscrição. O Senar Paraná também oferta outros títulos, que envolvem a operação e a manutenção de máquinas pesadas. Consulte o site ou o aplicativo do sistema FAEP Senar para mais informações.